Tem uma frase que eu gosto bastante aí, que é, o cara fala assim, que o aprendizado é aquilo que fica depois que a lição é esquecida. O que realmente fica é o que você transforma, você faz uma transfusão de sangue, né, vira parte da sua própria prática e tudo, né, é isso que você realmente incorpora, mas você tem que ter um controle da sua prática e você tem que repetir as mesmas coisas por pelo menos um mês que você está estudando, para você saber se aquilo que você está estudando, aquele assunto específico, aquela coisa que você está pegando, porque em um mês, geralmente, é um tempo que dá para você saber se a coisa está andando mesmo, entendeu? Ou pode acontecer da coisa também estar muito além do que você está fazendo, aí você tem que mudar para uma outra coisa, entendeu? Então, a primeira coisa que eu digo é o lance de ter uma prática disciplinada aquilo e organizada, como o Dave Liebman fala, é nesse sentido, quem vai fazer a organização é você, porque não adianta eu vir com uma receita, entendeu? Mas um esquema tem que ser feito, isso é um fato, entendeu? Se você não tiver uma coisa organizada assim, dificilmente a coisa anda. Então, assim, eu gosto de usar, às vezes, o timerzinho. Então, eu vou estudar 10 minutos de uma coisa, se eu tenho várias coisas, vários tópicos para estudar, porque essa é uma maneira de você fazer, né? Você pode separar em vários tópicos e estudar menos tempo de cada tópico. Ou tem gente que prefere ter os tópicos mais abrangentes assim e ficar muito tempo fazendo. É o jeito que funcionar. O importante é que isso seja repetido diariamente, entendeu?